Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1680 e... 8 de hoje, segunda-feira, 8 de agosto de 2011, vamos avançar. Operador que criar dificuldade pode ser multado em até 50 mil reais. Planos de saúde, saiba o que muda para os novos. Morre o prefeito, que há esperança para ter os óculos. Fogão Massacra, as notícias estão na sessão ataque. Na sessão de AD de o dia, os detalhes do show que Rihanna traz ao Rock'n'Wheel. Essas outras notícias de capa de o dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxi. Hoje tem o seu número 6, ou melhor, hoje tem o seu número 12, volume 6, a coleção de ciclopédia de Jesus, o seu jornal o dia. E mais, hoje tem promoção Turma Animada, o seu jornal o dia. Hoje é o seu número 2 da promoção. E o jornal André Amorim começa agora. Notícias, você vai saber, o ano mais, o jornal André Amorim já está no ar, pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. E um dia. Cola errada. Joãozinho estava para ser reprovado. Apenas um último teste que ela poderia salvá-lo. Como menina especialista em colar, a professora solicitou a presença do diretor durante a prova de Joãozinho. O diretor ficou atrás do garoto, observando cada gestante. Quando fui fazer a primeira pergunta, a professora deixou um dos seus livros cair e abaixou para pegá-lo. Como estava com um decote enorme, o diretor viu tudo e mais um pouco. A professora começou com as perguntas. Joãozinho, o que Dom Pedro I gritou nas margens do rio Ipiranga? Peitinhos maravilhosos. E a professora? É errado. Joãozinho virou-se para o diretor e fez errado. Pô, se não sabe a resposta, também não manda a correada, né? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. O operador que criar dificuldade pode ser multado em até 50 mil reais. Planos de saúde. Saiba o que muda para os idosos. Novas medidas adotadas pela Agência Nacional de Saúde vão beneficiar quem tem mais de 60 anos. Na página 18 do dia, veja quais são as regras e onde reclamar caso sofra restrições. Nas páginas 6 e 7, na seção Rio de Janeiro, alemão será mapeado. Veja os detalhes e gira a foto do local em O Dia Online, cujo site é o www.udia.com.br. Vou repetir. www.udia.com.br. Na página 8, na seção Informe do Dia, ou na coluna Informe do Dia, quer dizer, Convênio com o Centro de Pesquisas pode pôr fim aos bueiros do vulcão. Nas páginas 4 e 5, morre o prefeito que a esperança para a Teresópolis, substituto de prefeito afastado por corrupção, teve infarto e não ficou 48 horas no poder. O prefeito que foi afastado foi o Jorge Maio e o vice-prefeito que assumiu a prefeitura durante os 90 dias de afastamento do Jorge Maio, acabou morrendo. E o presidente da Câmara dos Veadores vai assumir o posto de prefeito. Durante o restante das férias forçadas do prefeito afastado, Jorge Maio, de Teresópolis. No caderno ataque, Mengão isolado. E mais. No caderno ataque de O Dia, Fogão massacra. Em dias de louco a Branco, marcou duas vezes, Alvinegro reedita seu melhor futebol e goleia o Vasco por 4 a 0. Antônio e Carlos e Herria completaram. Um fluo perdeu por 3 a 0 para o Lanterna América Mineiro. Com o empate do Timão, Flamengo de Ronaldinho é líder isolado. Na página 10, na sessão Rio de Janeiro, homem é morto na frente de crianças próximo a shopping na Zona Norte. Na página 16, na sessão Economia, pacotão de concursos traz mais de 50 mil vagas com salários de até 19 mil reais. Na página 27, na sessão dia D, Celeste em Cana. Ela vai ser presa no altar em Morde e Assopra. Ainda na sessão dia D, na página 22, os detalhes do show que Rihanna traz ao Rock in Rio. O dia viu espetáculo em Barbados, Terra da Estrela, e conta como é. E agora, as notícias do site Ovo Chico. A Fazenda João Kleber quer ter primeiro filho até 2014. O apresentador diz que é o único de seus irmãos que não tem um herdeiro. João Kleber está mesmo certo de que até 2014 vai ter seu primeiro filho. O apresentador confessou para a Tassiane e Joana em uma conversa nesta segunda-feira, dia 8, hoje, que vai realizar este sonho, independente do método. Eu vou ter, nem que seja proteção ou nem que seja produção de inseminação. O peão que tem 54 anos revela que seus irmãos já têm filhos e ele é o único da família que ainda não é pai. Eu sou o único dos irmãos que não tem filho. A portuguesa com quem eu vivi há dois anos não podia ter. Fizemos inseminação, gastei uma grana alta para nada. A Vânia nunca quis ter. Nunca. A Vânia é a primeira mulher, a primeira esposa do João Kleber. Ela dizia que não tinha nascido para ser mãe. E o último relacionamento com quem o João Kleber teve, né? O João Kleber falou assim, E essa já tinha 42 e tinha três filhos. E para mim ela foi show. Só tenho a agradecer. E agora a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Madonna vai à reunião de negócios toda de prêmio. A cantora estaria pronta para gravar seu novo álbum no estúdio. Madonna está pronta para voltar aos estúdios de gravação para preparar seu 12º álbum de estúdio, o que contará com William Orbit na profissão. Os dois já trabalharam juntos anteriormente no álbum Ray of Light. Na sexta-feira, dia 5, a pop star foi felagrada, saindo de uma reunião de negócios em Manhattan, com uma pilha de papéis à mão. Magic, todo de preto, usava calça bag, jaqueta de couro e chapéu. O segundo filme de Madonna, como diretora, WE estreia em dezembro nos Estados Unidos. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1688 de hoje. Segunda-feira, 8 de agosto de 2011, fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Fui. 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 Fui.